Eu Há Visto Uma Terra Melhor Eu Há Visto Uma Terra Melhor Onde o bem predomina do mal Onde o homem de paz é irmão E o amor já é lei, afinal Vou morar, vou morar Nesta terra que vai renascer Vai ser bom, vou morar Mas vai ser bem melhor com você Neste mundo igual e feliz Onde o amor cresce junto ao saber Onde Deus pode ter muitos nomes Mas é o mesmo pra mim e você Vou cantar Vou cantar A poesia que Jesus cantou A poesia de paz e amor Neste tempo E a poesia de paz 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 é irmão E a poesia de paz e amor A poesia de paz e amor E a poesia de paz E a poesia de paz